É assim que é. E esses padres todos não falam isso, eles não falam... Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar e não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. É assim que é. E esses padres todos não falam isso. Eles não falam que o mundo está acabando. Eles não falam que o Apocalipse já está acontecendo. E eu não estou sozinho. O próprio Papa João Paulo II disse na década de 80 que o Apocalipse já tinha começado. Foi o Papa João Paulo II que disse isso lá atrás, inclusive entre tantos outros santos que profetizaram para a nossa época. Basta você estudar as profecias que você vê que está tudo acontecendo no nosso tempo. está acabando em uma velocidade muito mais rápida do que nós imaginamos. Então, gente, hoje a sua casa virou um refúgio. Hoje a sua casa virou uma arca de Noé. A paróquia Sagrada Fast Tours é essa arca que abarca todo mundo virtualmente. Na sua casa, na frente do seu altar, você está protegido. Você está protegida. Basta você ser fiel ao Senhor, não estar em pecado, procurar ao máximo fazer a sua parte, ser fiel ao Senhor, fazer a sua missão e se converter. Na sua casa você estará protegido, protegida nos três dias de escuridão. Desde que não olhe lá fora, cubra as janelas e permaneça em oração diante da Sagrada Fast e do Senhor, da imagem de Nosso Senhor e de uma vela benta. Com muita fé, não importa o que você ouvir lá fora, não se distraia. Reze até mais alto. Rega o terço e reza. Pega a liturgia das horas e reza. Pega tudo quanto é oração, novena, reza. Pega tudo no livro de oração que você tiver aí e vai rezando. Ao devolucionário da Sagrada Fast vai rezando e vai rezando, até passar os três dias de escuridão. Certo? Quando terminar vai ter valido a pena. Aproveita e chora amargamente pelos seus pecados, aqueles que na hora você ainda vai ver que você cometeu e aí peça perdão na hora, na frente da Sagrada Fast e do Senhor. Aqueles últimos pecadinhos que você ainda acabou esquecendo de confessar, confesse na hora, você vai sobreviver aos três dias de escuridão. Nós estaremos juntos com a graça de Deus, aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às nove da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para Nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando. Vem com a gente! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri